A Duflo Marcas e Patentes deseja que este Natal do Senhor seja de plena alegria para você e sua família. Que o amor e os bons sentimentos que afloram com o nascimento de Jesus prevaleçam sobre o troca-troca de presentes. Que o Senhor o abençoe e aos seus lhe conceda um ano novo cheio de saúde e realizações. Boas festas!